Música Representante Vaticano e Timor-Leste, aprecio a preparação nebe Timor-Leste, halo, a tu cima visita Papa Francisco. Representante Vaticano e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pris, a tua apreciação, a tua observação direta da preparação física, altar, missa e testouro, sábado, marcos prisa até o atendimento por cento valnulo nebe Maquiha, a tu do Catac, Sarani, Siria e Timor-Leste, entusiasmo tebes, a tu cima visita Papa Francisco. Dia com o padre Justino Tanec. Dia, neba o todo, participa, você parte governo, nós parte igreja de dia, are, uensa, você resultado, você serviço, e daí a tu do Timor-Leste, e aí a gente vai ser serviço, não? Monsenhor até o atendimento, nós, Catac, pelo menos dia 24, cada 15 dias, equipa avançada, Rússia e Vaticano, setor, o Maia, o de Haré, Haré, e tem a preparação. Portanto, o rin visita ainda, o de Haré, pelo menos serviço, de lá, o dia, que teve, do 24 conduzir a Maia, pelo menos, a mutu cana Maia, da Laida, o halo, inspeção, o de Nune, e tem o serviço, e tem a preparação, pelo menos, de, a tu do Bambundo, Catac, Timor, a entusiasmo, o tempo, o povo, o noema, o todo, a entusiasmo, a caracima, o amor, o Papa, a tudo, o liu, o si, a preparação. A oração, todos juntos. Rui Lourenço da Costa, diretor executivo ADN, promete-se concluir construção físico, altar, tastolo, molocloro, granulo, recinhado, fulano, e, também, o plano, inauguração, altar, se, a lau, ia, lorong, gronulo, fulano, a gosto, tinang, né? A tua, a lau, benção, ia, dia 15, na infeto, ni, lorong, mas, bem, e, tala, lá, consegue, também, a estátua, se, torre, dia, dezenove, né? Dune, atrasa, dia, dezoito, dia, dezenove, foi, torre, né? Boa, enira, mas, sei, a saiu, se, porto, então, sei, que, leu, oito, ano, mas, beba, dia 24, boa, tu, tu, altar, né? Definitivamente, pronto, ó, na, ter observação, em GEMEN, e, preparação, e, tastolo, atingiu, na, por cento, o valnulo, também, além de, altar, da, daune, mos, companhia, nebe, responsabiliza, ba, construção, né? Monta, na, azulejo, e, a parte, cotu, nebe, se, conserva, a, nessa, museu, e, inclui, sanitário, no, saneamento, mos, a, hu, halou, na, construção, e, a, fatin, concentração, saranisira, da, daune, equipamento, pesado, a, hu, konstruiona, o, ditau, al, catra, un, nos, fatin, ba, media center, mos, a, hu, ha, mos, ona, no, konstruiona, tu, ir, plano, equipa, avançado, si, vaticano, se, mai, halo, inspeção, b, fatin, visita, Papa Francisco, nyan, e, lorong, ronun, resinghat, fulana, agosto, tinang, David, David Gonçalves, Ajinya Lola, ZMN